O que é isso? Boa! 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 To the awards podium we have Tyler Turner and Christian Jones. Good morning. 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 Bora, moleque! Vai, bora! Vai, bora! Vai, cê deixa eu passar, bora! Bora! Bora, moleque! Boa! 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 Is that you guy? Yeah. John, John, stay on top! Oh, John, hit, John, hit. João, vocês estão jogando, jogando! João, João, você está här yokado. João. João, você está dele. João! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa!